E aí minha galera tudo beleza? Estou aqui fazendo mais um vídeo aqui, mais um conteúdo né, cansado que eu ponhei aí 3 mil quilos de melancia hoje, agora de tarde. Então hoje eu sentei aqui agora de tarde para chupar essa melancia aqui ó, essa melancia é boa né, bem gostosa vocês veem aí ó, é macia então o menino está vendendo aqui meu amigo Vinícius, essa melancia entendeu? Aí quem quiser vir comprar aqui é na Enda, município de Sebastião Laranjeira, pode estar em contato com nós aí, nós envia o contato certinho dele e nós está aí para fazer vídeo, mais conteúdo, trazendo mais conteúdo bom para o canal do Youtube quero que vocês assistem os vídeos todos aí para poder a gente chegar aí na meta então eu estou esperando vocês aí, só tem trazendo conteúdo bom né, da roça, fruta boa aí da roça, tem melancia ali ó bastante melancia que nós ponheu, tem a broba, então amanhã tem mais conteúdo, nós vamos postar isso aqui e como é que é o nome dessa, da qualidade da melancia? melancia crimson suíte, olha aí tá vendo? Melancia boa de primeira, gostosa vocês veem, massinha ó gostosa da minha viu, vale a pena vocês experimentarem para vocês verem venha para o canal do Youtube, assiste aí que vocês vão ver mais conteúdo bom, valeu minha galera e vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá